Aê! Esse é o meu barulho DJ Magro, porra! Não, 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 DJ, ele já tá ostentando o beat, porra! Tá tudo vindo a louca! Aê! Esse é o meu barulho DJ Magro! Chicoalha, 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 pedereca! Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, então chupa, então chupa, então chupa! Só que você tá com medo Então chupa, então chupa Chupa, 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 chupa Chacoalha, 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 perereca Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Então chupa, então chupa, então chupa Já que você tá com medo Então chupa, então chupa Já que você tá com medo Já que você tá com medo